Agora vou ensiná-los a preparar um temaki de salmão, muito simples e rápido. Cortamos primeiro o nosso salmão, pode ser cortado em cubos, batidinho, conforme vocês tiverem o peixe aí, quiserem reaproveitar o peixe, bater ou também servir em cubos, vai de acordo com o estilo que vocês querem seguir, tá bom? O importante é isso, é aprender a técnica de elaboração do temaki. Observem a minha alga, eu faço essa marcação imaginária, onde eu vou apenas colocar o arroz dentro dessas marcações. Umedeço um pouco a minha mão, pego o nosso chari e vou espalhar ele sobre a palma da minha mão, segurando a nori. T quer dizer mão e maqui enrolado, enrolado com a mão, T, maqui. É essa a tradução. Veja só como que fica. E agora o recheio. Aqui eu vou demonstrar com salmão, mas vocês podem utilizar o recheio bem mais variado, né? Conforme o menu que vocês estipularam no restaurante de vocês. Coloco bem no centro e seguro, né? Para não deslizar o meu recheio. E fecho encostando as bordas do arroz dentro, para que fique uniforme. E apenas giro o temaki, né? Com a ponta dos dedos da minha mão direita. Coloco um grãozinho de arroz bem na ponta, para fixar a minha alga nori. E ajusto a ponta, né? O recheio, para que fique uma apresentação mais única. E está pronto o nosso temaki. Com a ponta dos dedos da minha mão direita.